Escolas municipais de Governador Valadares se organizam para participar do tradicional desfile cívico de 7 de setembro. Os alunos da escola Adélia Ribas, no bairro Planalto, por exemplo, já ensaiam há meses. Mas hoje, devido às fortes chuvas, a fanfarra ficou parada. A segunda-feira começou com instrumentos da banda Parados. A escola municipal Adélia Ribas, no bairro Planalto, em Governador Valadares, é a única municipal que levará a fanfarra para o desfile de 7 de setembro, conforme a diretora. Com as chuvas fortes dessa segunda-feira, a grande maioria dos alunos do colégio faltou e o ensaio previsto não aconteceu. Nessa sala do quinto ano, dos 30 alunos, apenas 9 compareceram. Quase a mesma quantidade da turma do sétimo ano. Apenas 7 dos 32 estudantes foram para a escola. Os ensaios dessa escola acontecem aqui na quadra. Iniciam com o aquecimento e daqui toda a equipe segue para as ruas do bairro Planalto. Só que como essa chuvarada toda pegou o pessoal de surpresa, a programação teve que ser suspensa por hoje e revista para toda semana. Hoje nós fizemos um levantamento dos meninos que faltaram, que compõem a fanfarra. Nós vamos tentar entrar em contato com esses alunos e com as famílias, para a gente conseguir ver se no decorrer da semana, uma vez que a gente viu a previsão de chuva para essa semana, a gente conseguir trazê-los para a escola a partir de amanhã e a gente fazer os ensaios aqui na quadra, como a gente estava fazendo durante a semana, só que aqui a gente fazia só um aquecimento e ia para a rua. Mas aí com esse período de chuva, esses dias de chuva, a gente mantém só aqui na quadra. A diretora disse que desde o início de agosto, funcionários voluntários e alunos preparam as fantasias e o que será apresentado nos seis pelotões que a escola levará para o desfile. Gésiga disse que o cronograma só não será afetado porque atividades voltadas para a cultura são trabalhadas ao longo de todo o ano. Porque a chuva foi inesperada, a gente não estava contando com essa chuva nesse momento, mas os nossos ensaios estão em dia. Nós iniciamos no dia 7 de agosto, os ensaios com os meninos, a gente já fez esse trabalho com eles já desde o início do ano, mas fizemos aí o agrupamento dos alunos da FANFAR a partir do dia 7. Então, esse período de chuva, esses dias, não vai comprometer em nada os ensaios e nem a apresentação lá no dia 7 de setembro. Então, esse período de chuva foi a apresentação lá no dia 7 de setembro.